Música Ornamentação no São João, brilhantes festas de unidas mais podemos, organização das bandas do festival de quadrilha Junina, apoio total à Junina Prédio de Ouro, apoio ao forró da Bodega Pré, curso de culinária do Proab, realização, curso de culinária do Proab de Portame, unidos como ginásio de futebol, quer dizer, nós temos hoje em todos os setores, Secretaria de Turismo funcionando, pregime que a gente só tinha calçada da igreja para ficar, cá hoje nós temos a entrada da cidade bonita, com o letreiro, com a réplica da Casa de Farinha, agora vamos ter a pica onde a gente pode levar qualquer coisa, pessoas e dizer, aqui foi onde tudo começou, e vocês vão ver como vai ficar bonita, já quero ver esse dia 21 de março, a gente inaugura a primeira praça da pica, de um lado e o ponto constrói a outra. Então são essas ações e outras, o programa do PAP, nós temos seis obras no PAP, no total de 8 milhões de reais, que foi entregue a deputada Natália, que tem acesso total na Casa Civil, já está na Casa Civil essa solicitação, vou apenas ficar acompanhando, então assim, tenho tido todo o carinho da senadora Zenaide, do senador Rogério Marinho, aí com o BS de 1 milhão e 70 mil da senadora Zenaide, agora 200 mil para a saúde, que o Rogério Marinho colocou, mais 400 mil para outra obra que vamos definir com a Prefeitura, 400 mil para o Jacob, o deputado Bênis, o deputado Paulinho Freire, ajudando muito também o município de Verginha, o deputado da Natália, e também recebido, para essa reunião agora, do deputado Pinedo, aonde colocou uma emenda para o PAP, que era o antigo PAP, de 300 mil reais para a saúde, que é para você conseguir tudo isso em Brasília, com parlamentares de várias cores diferentes, é preciso você ter muita articulação, é preciso você ter credibilidade, então só quero agradecer a toda a bancada, federal, senador e deputado, a governadora, mesmo com dificuldade, mas tem, a ter dito, e eu acredito que logo, logo, tenha sido feito de obras de parceria da região Prefeitura e Governo, e agradecer a essa Câmara, que nunca faltou ao pedido do Executivo, a todos os secretários, que continuem com que amanhã seja o primeiro dia de gestão, para que eu possa, no dia 31 de dezembro deste ano, entregar à Prefeitura em dias organizada, para que o nosso sucessor possa continuar um trabalho até melhor do que o meu. A todos vocês, eu muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima próxima. Muito bem, vamos acompanhar os melhores momentos da fala do prefeito João Gomes, a fala anual, projetos, aquilo que o prefeito tem planejado de melhor para a cidade de Breginho. Carnaval passou, o ano começa, muitos desafios, e hoje nós acabamos de ouvir a palavra do prefeito João Gomes, que vem trabalhando em parceria com a Casa Legislativa. Eu gostaria que você fizesse essas considerações mediante a essa fala, e qual a perspectiva para este ano. Boa noite a todos, né, dizer que é uma alegria receber aqui a pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, ao lado do seu vice-prefeito Ricardo Paulinho também, todo o seu secretariado, sua equipe técnica, aqui o prefeito hoje, na noite dessa quarta-feira, fazendo a leitura anual, prestando conta do seu mandato, das suas ações realizadas durante o ano de 2023, como também seu plano de governo, tudo planejado para ser executado e desenvolvido aqui nesse ano de 2024. Então, um prefeito onde faz uma gestão excepcional, ao lado do seu secretariado, ao lado da sua equipe, assim a Câmara também destacar essa parceria, o quanto a Câmara de Vereadores tem sido parceiro e tem contribuído bastante pelo bem e o desenvolvimento da nossa cidade aqui de Brajinho. Estou aqui com o prefeito e vice-prefeito, vou falar primeiro com o João. João, aqui você trabalha em parceria com a Câmara, com a Casa Legislativa, isso facilita o trabalho. O que você pode sintetizar esse projeto, esta fala, esse planejamento para 2024? É muito importante a pergunta. Você sabe que o sucesso de uma gestão, ela tem que ter o cabeça, que é o gestor, um secretariado à altura e uma parceria muito importante com o Legislativo. Essa parceria nós temos aqui, são nove vereadores, sete de situação, dois de oposição, mas que têm contribuído também, junto com os sete, para o agrandecimento da nossa cidade. Parceria com o meu vice-prefeito, que também tem sempre, junto comigo, trabalhado em prol de Brajinho. Então, Executivo e Legislativo, soma para que hoje a gente tenha uma gestão bem avaliada, não só a nível de Brajinho, mas também como a nível da nossa região. Como é que vocês chegaram a essa autossuficiência no fornecimento de água potável para o povo de Brajinho, uma vez que o Estado praticamente sofre com essa falta d'água nas torneiras? Isso aí é fruto de uma gestão que tem compromisso com a população. A gente hoje tem um prefeito que é compromissado com aqueles que mais precisam, principalmente os agricultores na zona rural, que é aqueles que têm mais dificuldade. E o prefeito tem essa vontade, junto com a Secretaria de Agricultura, em saciar o desejo da população. Então, isso aí a gente fica muito feliz de fazer parte de uma parceria, prefeito, vereador e secretário, com o seu objetivo, que é de servir aqueles que mais precisam. Outra pergunta para o prefeito, eu fiquei assim, prestando atenção enquanto ele falava. Uma coisa me chamou a atenção na sua pessoa, que você é uma pessoa apaixonada por esta cidade, uma pessoa que zela pela cultura da cidade, que é coisa que muitos prefeitos estão nem aí. Então, você zela por cada detalhe. Você investe na brejo de ouro que vem crescendo a cada dia. Você investe na cultura da farinha, no programa de leite. Explica isso. A cidade, ela tem que ter uma economia, uma economia boa. Como o Brasil não tem muitos atrativos financeiros, a gente tem que gerar alguma coisa. Na identificação, como é conhecido tanto no Rio Grande do Norte quanto fora, como a terra da farinha, então, para isso, a gente tem que ter algum marco. Na entrada da cidade, brejinho, a terra da melhor farinha, nos pórticos, levando o nome em todo canto disso aí. A brejo de ouro, na parte cultural, hoje leva o nome de brejinho a todos os recantos do Rio Grande do Norte, quanto da Paraíba até de Pernambuco. Nós temos também, na parte do torneio leiteiro, que está, aí vamos com essa parceria com a Clã, reativar a bacia leiteira aqui de nosso município. O Museu da Farinha, que está previsto para agora, dia 21 de março, a gente inaugurar o Museu da Farinha. Quer dizer, só vai ter no Agreste aqui o Museu da Farinha. Então, são várias coisas que a gente faz com que movimentem a economia da cidade e gere renda, as atrações, as festas. Nós temos aí a festa de reis, o aniversário da cidade, o São Pedro, o Réveillon. Quer dizer, tudo isso aí faz com que gere renda e movimenta a economia. Quanto pouco da sua história política, vereador ou prefeito? Essa minha facilidade de tratar com a Câmara, com o Legislativo, é pelos meus três mandatos de vereador. Eu fui vereador três vezes, fui presidente desta casa três vezes, inclusive este prédio aqui foi construído na minha gestão como presidente da Câmara. Está ali a minha foto, com 18 anos já vereador. Depois do Legislativo, passei para o Executivo como vice-prefeito e agora pela quarta vez prefeito da cidade, fazendo agora 32 ou 34 anos de mandato, agora no final do ano, todos voltados para a minha terra, sem ter nenhuma pretensão fora de Brejinho, só tentando fazer o melhor para que Brejinho possa ter uma alta sustentação, que o povo viva em uma cidade que goste, em uma cidade que seja admirada, não só pelo nosso município, mas também pelos vizinhos. Palavras do prefeito João Gomes. Palavras do Câmara 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 do C Com 20 anos de história, a Dona Mariquinha é uma das principais empresas de alimento do Estado. Atuando no empacotamento de feijão, farinha e milho, desde 2004, a Dona Mariquinha faz parte da família Potiguar. Somos referência em qualidade graças ao nosso cuidado com toda a trajetória de produção dos alimentos que oferecemos. Fale conosco no 3301-1786, Matriz, ou no 3234-4572, nossa filial na Seasa.